Música Olá, o Escolha Esperar Responde de hoje a pergunta é a seguinte Meu namorado não é convertido, mas é um homem de caráter Leva uma vida que muitos cristãos não tem O nosso namoro é um pecado? É pecado namorar um não convertido? Bom, para começar a responder sobre esse assunto A gente precisa saber o que Deus pensa sobre isso Lá na Bíblia, em 2 Coríntios 6,14, diz o seguinte Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? Só a partir daí já dá para saber que a opinião de Deus é bem clara sobre o assunto, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender o porquê O casamento é uma aliança para a vida toda E é uma aliança que envolve todas as áreas da nossa vida É uma aliança física, envolve os nossos corpos Mas também é uma aliança emocional, envolve todos os nossos sentimentos É uma aliança material, envolve os nossos bens, as nossas posses Mas também é uma aliança espiritual, envolve nossos princípios, valores, as coisas em que a gente acredita E se em alguma dessas áreas existe uma brecha Se em alguma dessas áreas a aliança não pode ser concretizada Muito provavelmente todas as outras também vão estar comprometidas E essa aliança nunca vai ser plena Bem, a gente está entendendo que se você está namorando É porque um dia você pretende se casar E a gente também até acredita que o seu namorado de repente é aquele cara ideal Só tem um defeitinho, não tem Jesus Mas ele é super legal, divertido, respeitoso, ele é o máximo O problema é que para um relacionamento permanecer Muitas vezes nós vamos precisar abrir mão, perdoar, pedir perdão, ceder, reconhecer que erramos Enfim, é um processo longo E a gente só se submete a ele por causa do Espírito Santo que opera nas nossas vidas Não somos nós que somos bons em nós mesmos Mas é só por causa dele, operando em nós, trabalhando no nosso coração Que nós nos deixamos passar por isso Que nós nos humilhamos, que nós nos arrependemos E como será que vai ser se relacionar com alguém que não está passando por esse processo Alguém que não se submete ao Espírito Santo Imagina vocês um dia tendo que tomar uma decisão super importante Baseada em princípios totalmente diferentes Imagina vocês tendo que decidir, por exemplo O que vocês acham legal ou não fazer na cama, na vida sexual de vocês Ou imagina quando vocês precisarem decidir sobre a criação de filhos Como corrigir, como educar, baseado em quais princípios Como será que vai ser se relacionar com alguém com princípios tão diferentes dos seus A verdade é que para esse relacionamento durar Provavelmente um dia trevas vai virar luz Ou talvez luz vai acabar virando trevas E você vai querer mesmo correr esse risco? Até dá para entender que os meninos que você tem conhecido na igreja Não são aquele grande exemplo Não levam uma vida muito séria Mas aí o que você precisa saber é que Não é porque ele está na igreja que ele é convertido Não é porque ele toca no louvor que ele é convertido Não é porque ela canta ou dança na igreja que ela é convertida Você precisa buscar conhecer profundamente o coração das pessoas Com quem você tem se envolvido na igreja Mas isso é assunto para um outro dia Para um outro Escolhi e Esperar Responde Então se você quer saber mais sobre isso Ou tem qualquer outra dúvida Mande um e-mail para a gente Faça sua pergunta ou conte sua história Escreva para programa.euescolhiesperar.com A gente vai ficar esperando o seu e-mail E espera você aqui no próximo programa Tchau! Voltando pessoal desse VT que vocês assistiram Essa matéria, essa entrevista Vocês puderem entender um pouquinho Sobre o que é realmente esse ministério E escolher esperar Pastor, fala um pouquinho para quem está em casa Realmente como funciona esse ministério O que realmente esse tema está abordando Dentro da palavra de Deus Dentro da nossa visão cristã de Jesus Onde nós temos que ter sempre cautela Porque tudo são lixo e nem tudo nos convém Então vamos deixar Deus trabalhar na vida da gente Chegar no momento certo, na hora certa Das coisas acontecerem, né pastor? Sim, como nós já falamos Esse ministério ele traz uma bordagem de temas Voltado exclusivamente para a juventude E esse tema é um tema fantástico É um tema que realmente desperta alguns pensamentos Desperta algumas interpretações E nós vamos falar um caso E vamos comentar um pouco sobre o outro caso Rapidinho dentro do nosso tempo aqui A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3 Poderão dois andarem juntos Se não houver entre eles acordo? É uma pergunta E é óbvio que a resposta nós sabemos É impossível Duas pessoas andarem juntas Se não tiver um acordo Um vai remar para um lado Um vai correr para o outro lado E é interessante porque esse tema Que fala sobre decidir namorar Uma pessoa não cristã Vamos falar um ponto positivo Em relação a uma pessoa não cristã O ponto positivo É que um relacionamento Um namoro Pode ser uma oportunidade Para essa pessoa não cristã Conhecer Jesus Através dessa pessoa amada Ou essa pessoa que Que veio a iniciar um relacionamento É óbvio que tem algumas regras Tem algumas exceções Que a pessoa em si Ela vai saber melhor Adaptar-se Ou seguir essas regras Essas exceções Alguns momentos dentro da igreja Pessoas que jovens Vamos falar do jovem Que está envolvido na igreja Um jovem que tem o compromisso De estar cantando De estar tocando o seu instrumento Na coreografia Ministrando a palavra Ou auxiliando na dinâmica do culto Se esse jovem Toma uma decisão De namorar Um jovem Ou uma jovem Não cristã O aconselhamento Que a Bíblia traz É que esse jovem Seja um canal usado por Deus Para trazer essa pessoa Também para ir para a igreja E poder auxiliar E ajudar Como nós falamos aqui Se não tiver acordo Não vai andar junto É óbvio que se houver Vamos analisar o lado Wesley Você que está em casa Se houver uma oportunidade De ter ganho Esta pessoa não cristã É óbvio que vai caminhar Com ele na igreja Vai ajudar na fraqueza Vai ajudar na luta Vai ajudar nos melhores momentos Vai caminhar junto Lado a lado Ao invés de ser um Vão ser dois agora tocando Vão ser dois ministrando Vão ser dois cantando Serão dois acompanhando a igreja Serão dois dentro de um determinado ministério Mas por outro lado Tem um ponto também negativo Imagina de repente uma pessoa Que tem a sua conduta de vida O seu estilo de vida totalmente voltado Para os afazeres da igreja Cantando Tocando Seus compromissos diários E de repente toma uma decisão De um namoro Ou de repente se relacionar Com uma pessoa não cristã E ao invés de ganhar Essa pessoa não cristã Para a igreja Essa pessoa que frequenta a igreja Ela deixa se levar E ela é ganha para o mundo Ao invés de ganhar o outro Então às vezes deixa de cantar Deixa de louvar Deixa de ter aquela oportunidade Que é favorável Para a vida dela Para uma escolha dela Ela pode ter tomado Uma escolha antecipada E como poderia ter esperado Um pouco mais Mas quem vai saber O tempo certo Você que está aí Ouvendo essa programação É você mesmo Não é o pastor Não é os pais Não é você Não são seus amigos Querendo impulsionar Para você dizendo Que está na hora A ou B É você que sabe O momento que você está vivendo Se é o momento De você ter uma escolha favorável Ou um momento De uma escolha Esperando um pouco mais O Wesley Algumas pessoas estão esperando Estão esperando Estão esperando Está o filme todo Passando na frente dele E outros estão Correndo à frente do tempo Nós sabemos que esse É um lado meio complicado Saber esperar Wesley Será que você Alguém em casa Quem deve estar esperando O mais importante É esperar Eu espero no Senhor Eu tenho certeza Que a hora vai chegar Ela já está chegando Com certeza Mas tudo tem o tempo De Deus na vida da gente Com certeza Tudo tem o tempo Então eu acho Que o que dura mais Vem e fica para sempre O que vem rápido Vai embora rápido Então você jovem Você jovem Mulher Menina Se guarda mesmo Espera o momento certo E você homem Que está esperando Para uma namorada Esperando um parceiro Esperando para uma mulher Uma mulher Médio de Deus Exato Continua esperando no Senhor Porque a hora chega E ela chega para você mesmo Para casar Ter uma família Constituída na presença Do Espírito Santo De Deus Uma família que vai ser Elicerçada com base Não podemos perder Esse foco Porque hoje Um problema maior Da sociedade É não ter o foco Na parte do namoro Focar em Deus Orar E esperar no Senhor Ok pessoal Nós vamos a um rápido intervalo Porque se deixar Nós vamos falando aqui Toda vida Que você teve É pessoal Vamos com o Rabirvalo Na volta Tem um VT exclusivo Da galera Da Som Livre Eles estarão trazendo Informações Sobre as novas Contratações Do Meio Gospel Sobre o segmento A novidade Olha rapidinho Esperamos você aqui E você aí Aguardando a gente E rapidinho Sintonizado no programa Espaço Jovem Tchau Capacetes Fé, proteção e segurança aonde você for Conheça o Lava Jato Ligeirinho Serviços diferenciados e de qualidade Executados por profissionais altamente cuidadosos e capacitados Só utilizamos produtos de primeira linha E oferecemos qualidade e total segurança em tudo o que fazemos Lava Jato Ligeirinho, seu carro novo de novo Rapidez, eficiência e respeito por você Teleatendimento 2523-4279